Um papo com o André, centroavante do Corinthians. Olá, boa tarde, um abraço a todos. O nosso papo de hoje é com o André Felipe Ribeiro de Souza, 25 anos, conhecido no mundo do futebol apenas como André. E um belíssimo gol de André! Gol do Corinthians! Vocês já estão aos poucos se sentindo mais à vontade mesmo ali? Eu digo você, Giovanni Augusto, Guilherme. Ah, tá, né, cara? Acho que agora já vai pegando esse time do jogo ali, da movimentação que a gente gosta, do passe. Você vai conhecendo o companheiro, como que ele gosta de receber a bola, onde ele vai, onde ele tá. Então é lógico que vão comparar o time do ano passado, não tem jeito. Então vai ter essa desconfiança até a gente ganhar, até a gente chegar ali mesmo numa final, ganhar um título. Aí vão falar que realmente mudou, que o time agora é bom, que isso, né? Então a gente sabe que só ganhando que convence. Tá certo. Então olha, pra gente...